Conta essa mulher, porque a mulher masculina, ela gosta do cara, o universo ele tem que equilibrar. Tem, ela vai atrair o cara feminino, tem como, tem como. E o cara que vai abaixar a cabeça pra ela, acho que pra quem tá nessa vibe de evolução, que é do masculino, de buscar poder, isso naturalmente nosso, a gente automaticamente vai atrair umas mulheres mais femininas. Ah, sim, a gente tá evoluindo tudo, então tá na polaridade masculina, a gente tá na energia masculina, que é a da construção. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo e o desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Mas foda-se, tem que pegar quem você quer, e já era, velho. E uma coisa que eu já puxei a pergunta pra vocês aí, ó, pergunta de mulher que veio pra mim aqui. O que que vocês olham pra mulher, com exceção da preferência, da beleza, do caralho, com relação, velho, essa mina aqui é firmeza, é fechamento, é pra relacionamento, essa aqui é lixo. Ah, cadalho. Eu acho que tem, então, é, pedrada, mano, foda-se. Porque acho que talvez a gente vai convergir algumas coisas, né, mas acho que cada homem tem alguma parada bem pessoal, fala, mano, tem que ser assim, assim, assado. Tipo assim, a mulher, ela tem que fazer por merecer. Então, tipo, pô, o que que me encanta numa mulher? Primeiramente, assim, eu só vou me permitir gostar da mulher se ela tiver valores parecidos com os meus, tá ligado? Eu não consigo gostar de uma mulher que não tem valores parecidos com o meu. E, tipo assim, você consegue saber quem é a mulher nos primeiros encontros, onde você vai conversando, porque você não faz um interrogatório, você vai pescando a conversa, e você vai deixando ela falar. E quando você deixa a mulher segura e confortável, ela vai soltando tudo na vida dela. Tudo, velho, esse é fato. Tudo. E você não precisa ficar julgando. Então, numa conversa com a mulher, você não julga a mulher, você, cara, vai dando... Sem julgamento, mano, exato. Deixa ela falar, você vai processando se vai bater no corda, né? Você também mostra as suas vulnerabilidades, que também isso vai fazer porque a pessoa se abra mais. Você deixa ela confortável ali, ela vai falando tudo. E aí você vai fazer o filtro, você fala, pô, essa mulher é a mulher, pô, não dá pra se relacionar. É uma mulher pra dormir. Pô, essa mulher não, essa mulher vale fazer um investimento. Boa, boa. Onde vai dar? E aí, tipo assim, é o primeiro ponto pra eu me permitir, cara. Não consigo, não consigo gostar de uma mulher se ela não tiver os meus valores comigo, tá ligado? Tipo assim, então é muito... Por isso que as pessoas falam que você não se decepciona com o meu. Não, mano, porque se a mina não tiver o meu valor, eu não me permito gostar dela. Porque não continua. Continua. Isso, que a gente, voltando lá no nosso começo, não avanço daqui, acabou, velho. Nossa, mas você não sofre decepções. Lógico que não. Eu não me permito me conectar e ir além com uma pessoa que já mostrou que não tem o mesmo valor que eu. Se eu identifico que é uma mulher mais promíscua e ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, foda-se. Sabe, eu não tenho controle nenhum sobre o que ela faz com o que ela tem debaixo das pernas. Só que é minha escolha continuar ali ou não. Boa. Certo? Eu escolho se eu vou investir e continuar. E se eu escolher investir em uma mulher que já me mostrou no começo que não é uma boa mulher, o culpado sou eu. Não, zoé, não é mulher. Porque eu que continuei, eu que não filtrei, eu que não tive o feeling de identificar os padrões. Exatamente. Ou seja, você é... Cara, é batata. Se você não identifica o padrão, o que você é? Você é escasso? Você não teve muito contato com mulher? Exatamente. Ou seja, você é carente e aquele bagulho que você criou daquela mulher é uma projeção tua. Porque como você é escasso dessa sensação que está... Você caiu num conto que você mesmo criou, velho. Você caiu num conto que você mesmo criou. E é por isso que os caras... Você acreditou na tua própria mentira. Certo? Não sei se pra você chega muito... Não, ela é. Ela tem que ser. Eu gosto dela, mas ela não sei o que... Tem um problema, vai contra o valor do cara, mas... Ah, mas eu gosto dela, irmão. O afro. Total. Então, o primeiro ponto é os valores dessa mulher. Tem que estar parecidos com o meu, tá ligado? Porque aí eu vou saber se ela realmente é de família, o que ela valoriza, o que ela quer ter pro futuro, tá ligado? Quem que ela é. E aí depois eu vou analisar o que? Comportamentos, tá ligado? Se ela não tem nenhum comportamento que me fere. Aí eu vejo se a mulher é uma mulher promíscua, tá ligado? Se é uma mulher que tipo, que ela é fácil, todo mundo já dormiu com ela, tá ligado? Sim, sim. Tipo, então, eu vou analisando esses pontos. Mas o ponto principal, assim, que me faz, cara, mano, ficar tipo gamado na mina, é o quão feminina ela é, tá ligado? O quão doce ela é e ela usa isso pra tornar a vida do homem melhor, tá ligado? Bate aí, mano. Mano, é um bagulho... Cara, pra mim, esse é o principal. Não, esse é o principal. Esse é o principal. E assim, eu acredito que eu só não me relacionei de novo porque, cara, não tem mais... Tá foda de achar esse tipo de mulher, não tá, velho? É muito difícil você achar esse tipo de mulher. Eu fui achar, agora a última, na gringa, depois de um ano e meio solteiro, tá ligado? Que a mina, tipo assim, em uma semana que eu fiquei com ela, cara, ela teve um comportamento que, tipo assim, eu só fui viver isso no meu antigo relacionamento, tá ligado? A mina, mano, realmente... Pensa assim, uma mina que se fosse no Brasil, ela seria, sem dúvida alguma, mano, tipo assim, subcelebridade, atriz da Globo, tá ligado? Muito bonita, tá ligado? Muito bonita. Shapeada. Gosta de treinar. Gosta de estudar. Vai pra igreja. É de família, tá ligado? Só teve um namorado na vida toda. Então, assim, é um bagulho muito bizarro. Tipo assim, se fosse em qualquer outra cultura como a nossa, ela já não teria esse comportamento sendo bonita, com tanta oferta que ela tem. Tá. Os incentivos dela seriam diferentes aqui, as referências de mulher seriam diferentes. Então, esse tipo de mulher, e assim, ela é tudo isso, e ainda ela usa tudo isso pra agregar na minha vida. Foda. Pra tornar a minha vida melhor. Ela não tá esperando que eu sirva ela. Que é o que eu vejo muito hoje em dia nas minhas brasileiras, tá ligado? Perfeito. Que as minhas, elas são... Falamos isso lá embaixo, hein, rapazada. Elas são pica, tá ligado? São da hora, são bonitas e tudo mais, mas elas querem que o homem fique ali rastejando. E servindo, e pagando pau, e não sei o que. E elas não fazem nada em troca. Perfeito. Boa. Tá ligado? Hoje em dia, a grande maioria tá assim, tá ligado? A grande maioria. Esmagou, mano. Eu falo isso pra caralho. Já, pode até filmar. Cara, a minha visão é mais parecida com a do Gá, nesse sentido, né? Tipo assim, de como que essa mulher me trata. Porque, mano, eu tenho o meu corre, tenho o meu trampo, tenho a minha grana, tenho minhas coisas, tenho meus amigos, tenho um monte de coisa. Eu não preciso, mano, tá com uma mina que eu tenho que tá toda hora servindo ela, que ela não me agrega em bosta nenhuma. E eu acho que assim, cara, a mulher feminina, ela tem uma visão de trazer essa leveza que você falou, Gá, pra vida do homem. Porque, mano, nossa vida é foda. Vamos ser sinceros, não é pagar de coitado, não. Mas, mano, puta bucha. Sei lá, às vezes você tem coisa pra resolver, o caralho. Aí você chega em casa, a menina só pode ter duas posturas. Ou ela chega e já fita que você tá fudido. Fala, meu, vem cá, vou fazer uma massagem em você, tem uma janta pra você. Cara, não é ser escravo, não é ser submissa. Você é uma mina da hora, entendeu? Ou a mina aproveita que você tá fudido e vem com mais B1 em cima de você, cara. Viu? Mas e aí? Você não me deu oi hoje. Eu falei, mano, vai tomar no seu cu. Eu falei, o que é a sua? Então assim, eu vejo que tem esse padrão, que é o que a gente falou, né? Tipo assim, você identificar o padrão nas meninas. Fala, mano, essa mina é uma mina doce, é uma mina suave, é uma mina que me agrega. E ela consegue antecipar o que você precisa e pum, tá aqui, entendeu? Eu acho isso do caralho, cara. Cara, Thiagão, agora eu vou falar uma outra coisa. E não tem, viu? Tá escasso isso na mulherada. As meninas que aprendem a desencalhar, pega essa dica aí e volta. É, exato, mano. Eu acho que vocês vão se identificar. Mas isso se tornou algo tão natural pra mim que eu não penso mais de forma consciente nisso. Eu automaticamente atraio mulheres mais femininas. E eu espanto mulheres mais masculinas. Por que eu bato de frente, paizão? Ela quer mostrar a bola dela, eu mostro a minha, caralho. E ela vai embora. Eu espanto essa mulher. Porque a mulher masculina, ela gosta do cara. O universo, ele tem que equilibrar. Tem, ela vai atrair o cara feminino. Ela vai atrair o cara feminino. Tem como, tem como. E o cara que vai abaixar a cabeça pra ela. Quando ela vê que eu não abaixo a cabeça pra ela, que porra, aqui não, ela vai embora. Ou ela abaixa a guarda e fica feminina. Exato. Já aconteceu comigo também. Então é muito comum a mulher até se tornar mais feminina porque ela cansou de disputar com você. Exatamente. Mas eu automaticamente, cara, acho que pra quem tá nessa vibe de evolução, que é do masculino, de buscar poder, isso naturalmente nosso, a gente automaticamente vai atrair umas mulheres mais femininas. Isso é o que eu vejo na minha vida, cara. Sim, concordo contigo, cara. É igual a gente falou, né, Gá? Você começa a subir de certo... Você vai subir no nível, né? Sim. Tipo assim, como projeção, você começa a atrair umas mulheres melhores também. Exatamente. Porque o seu comportamento, a sua postura, não tem como, tá ligado? A gente é um cara que... A gente tá construindo coisas, né? A gente tá sempre em ação. A gente tá construindo um homem melhor, uma empresa melhor, clientes melhores, tá ligado? A gente tá evoluindo tudo. Então tá na polaridade masculina. A gente tá na energia da... A energia masculina, que é a da construção. Perfeito, boa. Então não tem como, tá ligado? O universo é justamente esse que vai atrair o posto. Antes da gente puxar o superchat lá, até a pessoa entender. Às vezes os caras olham a gente e falam assim, pô, o Felipe tem 360 mil. Os caras são, tipo, tem um monte de seguidor, o caralho. Eu falo, gente, não é isso. Se você for um cara com 300 seguidores, mas você tá construindo de forma genuína e tá mostrando isso, cara, você vai atrair mulher, mano. Porque a maioria dos caras não estão fazendo isso, entendeu? É mais a questão de... Tem que ter 15 mil seguidor, pros caras entenderem, deixa isso claro. Tiagão, é mais a questão de... Hoje, a internet é o nosso trabalho. Exato. É a nossa empresa. Cada um aqui, como homem, tem que identificar qual que é a filosofia de vida dele e o que que ele quer pra vida dele. Quando a gente diz em construir valor, em viver no polo masculino, é simplesmente o homem entender que eu vou melhorar em todos os pilares que eu quero. Eu vou conquistar tudo o que eu quero na minha vida. E a conquista, pra mim, é diferente da conquista pro cara. Boa. O sucesso, ele é pessoal. Sim. Então, o que importa pra um homem se tornar masculino, ou viver mais masculino, é simplesmente ele tá buscando o propósito dele. Não que o mundo fala pra ele buscar, não que o fulano ciclano busca. O dele, o que ele quer, o sucesso pessoal, que pra ele é o que faz sentido. Vocês não concordam? 100%. Pra caralho. 100%, mano. Isso foi uma coisa que mudou o meu comportamento em relação a trabalho e dinheiro e foi uma coisa que me fez fazer bastante dinheiro, foi isso. Foi entender que o homem nasceu pra ser esse provedor, tá ligado? Por natureza a gente tem esse instinto. Então, a partir do momento que você começa a explorar esse instinto, você começa a agir no que tem que ser feito pra você construir o homem que você quer ser, o negócio que você quer ter, as viagens que você quer ter. Então, quando eu entendi isso, que eu tinha que ser o provedor, cara, foi da onde eu criei consciência que, pô, o homem tem que pagar a conta, tá ligado? Que deu, deu uma viralizada, tá ligado? Não vai pagar a conta que eu tô pra qualquer mulher. Mas, tá ligado? Mas é pra você exercitar esse seu lado de provedor, tá ligado? Tem que doer. Eu lembro, quando eu tava nesse meu antigo relacionamento, ela tinha uma tia que namorava um médico, tá ligado? O cara montado na grana. Trabalhava igual um filho da puta. Mas era montado na grana. Saia todo mundo, assim, da família, ele pagava pra todo mundo, mano. Tipo, seis cabeças, ele pagava sozinho. Se esse um barão, dois contas, contas, pum. Cara, só que assim, parecia legal, né? Caralho, você não tá pagando nada, tá saindo no caminho, não tá comendo um lugar legal, você não tá pagando... Mano, eu me senti incomodado. Esse cara, ele tem mais poder ali. Exatamente. Exatamente. Eu falei, cara, eu sou uma bosta. Eu falei, não, mano. Eu falei, cara, foi a primeira coisa. Eu quero ser o cara pra pagar essa porra dessa conta. Exatamente. Exatamente. Tanto que, quando eu entendi isso e comecei a ralar e pá, moleque, cara, todo mundo ao meu redor usufruiu, tá ligado? Me deu uma... Ah, não. Cheguei, eu lembro, no Natal, cara, cheguei com presente pra todo mundo, assim, toda sua família. Não dava presente fazia anos de várias pessoas. Eu fiz isso. Pessoas que não gostavam de nem, tá ligado? Nem era tão fácil de mim. Mano, dei presente pra todo mundo. Meus amigos, cara, eu dou sempre o melhor que eu posso, tá ligado? E aí foi, tipo assim, pra você falar assim, cara, cheguei lá, tá ligado? Tipo assim, hoje eu posso prover, entendeu? Hoje eu posso... E eu, tipo, não faço nem pelo outro pra você se impressionar. Foda-se você. Foda-se você, mano. Eu faço pra mim, tá ligado? É interna a parada. Exatamente. Porque, cara, é igual o que eu falo de carro, né? Gás, você gosta muito de carro também, você tá ligado? Tem coisas, bens materiais, tem muita gente que pode falar, pô, mas não serve pra nada, não sei o quê, que você vai ter que consertar. E normalmente o cara que fala isso é o pobre, né? É o que não tem. É o que não tem. O cara que tem dinheiro não vai falar isso pra você, né? Não vai falar isso. Então, quando você começa a prosperar e construir valor, você começa a entender que esses bens materiais ou esses detalhes que você vai pagando, conquistando, mostra ou prova pra tua cabeça que você tá no caminho certo, que você tá construindo, que você tem, que você pode. Boa. Pô, Fê, por que que você vai pegar um carro pica agora? Porque eu posso, caralho. Exatamente. E porque, mano, é aquilo, velho. Eu vivo num mundo que tem muita coisa pra me oferecer. E, cara, eu não sei no que vocês acreditam. Mas eu não sei se eu vou ter outra oportunidade aqui em vida. Nessa terra aqui. Com esse receptáculo aqui. Sabe? Talvez seja um ticket só pro Felipe, em essência. Meu irmão, se existe um mundo maravilhoso, com máquinas maravilhosas, com casas maravilhosas, mulheres maravilhosas, habilidades maravilhosas, eu vou ter essa porra inteira. Me dá tudo, caralho. Cara, eu... Mas isso é bem do masculino. A busca do poder é muito do masculino. Por isso que a gente tem que falar sobre isso. Eu acho não, né? O que eu acredito é justamente isso. Deus não criou essas coisas. E eu não só digo de questões materiais, tá ligado? Que são coisas boas. Mas, cara, de questão de natureza, de outras culturas, de várias histórias... Cara, você nasceu pra você experienciar essa vida aqui. O propósito da sua vida é isso, cara. É você evoluir, você aproveitar o que Deus disponibilizou nessa vida pra você e você tornar esse local aqui melhor. Tá ligado? Eu acho que esse é um propósito de todo ser humano. Tá ligado? Tipo assim, todo mundo tem que ser útil. Ser útil. Você vai fazer da sua forma. Tá ligado? Tá ligado? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.